Abertura 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 Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar girumum E a formiguinha subiu no meu bombom Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu no meu pé E a formiguinha subiu na minha coxa E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar gerimum E a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um giz E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Pucotó, 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 Pucotó Opa cavalinho Opa cavalinho Opa cavalinho Piuí, 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 piuí Lá vem o trenzinho, lá vem o trenzinho Piuí, 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 piuí Lá vem o trenzinho, lá vem o trenzinho Bem te vi, bem te vi, bem te vi, bem te vi Olha o passarinho, olha o passarinho Bem te vi, bem te vi, bem te vi, bem te vi Olha o passarinho, olha o passarinho Cururu, 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 cururu Pula o sapinho, pula o sapinho Cururu, 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 cururu Pula o sapinho, pula o sapinho Por ali, por ali, por ali, por ali É o meu caminho, é o meu caminho Pocotó, 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 Pocotó Opa, cavalinho, Opa, cavalinho Pocotó, 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 Pocotó Mariana conta um Mariana conta um, é um, é um É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta dois Mariana conta dois, é um, é dois É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta três Mariana conta três, é um, é dois, é três É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta quatro Mariana conta quatro, é um, é dois, é três, é quatro É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta cinco Mariana conta cinco É um, é dois, é três, é quatro, é cinco É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta seis Mariana conta seis É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta sete Mariana conta sete É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta oito Mariana conta oito É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta nove Mariana conta nove É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta dez Mariana conta dez, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez É Ana, viva Mariana, viva Mariana A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente, sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente, sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente, desce, desce, desce e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente, sobe, sobe, sobe e nunca está contente Quando o relógio bate a uma, todas as caveiras saem da tumba Quando o relógio bate as duas, todas as caveiras pintam as unhas Quando o relógio bate as três, todas as caveiras imitam chinês Quando o relógio bate as quatro, todas as caveiras tiram o retrato Quando o relógio bate as cinco, todas as caveiras apertam o cinto Quando o relógio bate as seis, todas as caveiras jogam xadrez Quando o relógio bate as sete, todas as caveiras jogam basquete Quando o relógio bate as nove, todas as caveiras se sacodem Quando o relógio bate as dez, todas as caveiras comem pastéis Quando o relógio bate as onze, todas as caveiras pegam o bonde Tumba-laca-tumba, tumba-tá Tumba-laca-tumba, tumba-tá Quando o relógio bate as doze, todas as caveiras voltam pra tumba Tumba-laca-tumba, tumba-tá Tumba-laca-tumba, tumba-tá Coelhinho da Páscoa Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que cor ele tem Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que cor ele tem Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também Apoio da Páscoa que cor ele tem Um ovo, dois ovos, três ovos assim Boi, 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 boi da cara preta Pegue este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pegue este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi do Piauí Pegue este menino que não quer dormir Boi, 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 boi do Piauí Pegue este menino que não quer dormir Boi, 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 boi do Piauí Boi, 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 boi do Piauí Boi, boi, boi do Piauí